Oi meus amores, como que vocês estão, gente? Voltei aqui pra mais um vídeo no canal de resenha, gente. Hoje vai ser um vídeo de maquiagem para resenha, porque a gente vai testar uma paleta e vamos fazer maquiagem ao mesmo tempo, né? Tava com saudade desses vídeos, gente. Eu amo fazer resenha de paleta, principalmente paleta e base. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é esse tipo de coisinhas. Ó, tô aqui meio arrumada, meio arrumadinha para só 9 e 7 da manhã. Gente, eu fiz esses cachos aqui. Olha só, tá perfeito, gente, esses cachos eu fiz só pra vocês pra fazer o vídeo. Aqui, gente. Ó, isso aqui é quando o cabelo tá sujo, tá? E você não tem tempo pra lavar. A gente faz isso aqui, que é pra dar aquela boa desfessada, tá bom? Então, bora começar o nosso vídeo sem muita enrolação, porque pode ser que o vídeo seja longo. Vocês sabem que resenha comigo é uma coisa louca, né, gente? Então, bora começar. Tô aqui com a minha pele pronta, pra poder agilizar aqui o processo de ser rápido, pra mostrar pra vocês que, gente, Shein! Olha isso, nada mais que Shein, né? Paletinha da Shein. Só essa cola já é bonita. Comprei uma paletinha na Shein, gente, e isso não deu nada, foi R$28,00. Acho que foi isso, mais ou menos. E deu muito bem embalado, gente. Isso tem um cuidado muito bom. Isso que eu achei bem diferentão aqui no Brasil, porque eles mandam as vezes de qualquer jeito, dependendo da hora. Olha o jeito que eles mandaram, gente. Olha. Olha aqui. Muito cuidado. Olha isso. Muito. Foi uma das coisas que eu mais gostei da Shein, foi esse cuidado que eles mandou. E essa é a paletinha, gente, ó. Eu peguei a Chiclan Rebson, sei lá como é que fala, palete. Peguei a Lilás, e ela foi R$28,00 alguma coisinha. Nessa caixinha aqui também, que é muito fofo, gente. Que cuidado, que eles tem que ver. A embalagem, ó, é uma embalagem de tipo papelão, mas é uma embalagem muito resistente. É como se fosse de plástico. Olha isso. Vocês estão vendo? A lateral, ó. Gente, muito linda a paleta. E eu gostei muito da embalagem, desse design que eles colocaram aqui, com o nome perfeito. E parece ser bastante resistente assim, ó. Ó, vou mostrar pra vocês um pó. Ó, vou abrir aqui, se virar pra não cair ainda assim, ó. Olha, gente, que linda. Que atenção. Eu só olhei, não passei o dedo, então assim, não sei se é pigmentado nem nada. Olha que linda, né? Aqui tá o plástico, e aqui estão as cores da paleta, olha só. Ó, o que eu achei muito da hora nessa paleta, gente, que quase todas as paletas do Brasil não tem, é porque cada sombra tem um nome, ó. Vocês conseguem ver? Pois é, cada uma tem um nome. Muito top, né? Eu gostei. Vamos lá, vou fazer o swatch com vocês, e aí a gente vai começar a fazer nossa make-up. Começando aqui o swatch dessa paleta, gente. E o que eu mais amei dela foi essa embalagem, esse jeito que eles tiveram todo cuidado, pra não amassar a paleta e tal. Ficou bem perfeito. Eu nunca vi nenhuma marca fazer isso. E eu achei top, achei diferente. Veio com a caixinha igual a da paleta, e aí eu não consegui tirar, tive que abrir o fundo pra empurrar a paleta, porque não saía, gente. E é muito linda. Essa parte branquinha, você consegue passar o dedo e sentir, sabe? Como se a letra estivesse saindo pra fora, sabe? Eu achei lindo o acabamento e tudo. Ela é uma paleta de papelão, não é plástico, mas é como se fosse plástico, gente, porque é super durinho, sabe? Parece realmente que é uma paleta, assim, de plástico. Eu acredito que dura bastante. Bom, mostro pra vocês aí, ó. Vocês estão vendo que eu mostrando, né, a letra como que é. E por dentro, gente, as cores são perfeitas. Ó, esses tantos de cores. E eu peguei uma paleta que fosse mais clean, sabe? Tinha dois tipos. Então eu peguei essa achando que seria um pouquinho forte. Na verdade, ela é bem fraquinha. É uma paleta bem dia-a-dia, eu diria, porque apesar das cores serem assim, não tem esse pigmento todo, sabe? No olho, não pigmenta muito. Aí eu tô mostrando um swatch pra vocês, ó. Eu achei que ia ser super azulão essa cor. Na verdade, não é. É um azul que lembra puxado pro roxo. E são bem fraquinhas, viu, gente? É uma paleta bem dia-a-dia. Esses brilhinhos, assim, são super suaves no olho. Dá pra usar durante o dia tranquilamente. O que eu não gostei foi esse marronzinho, porque ficou extremamente fraco. Então, assim, não dá pra perceber que você colocou esse marron no olho, sabe? Dá pra esfumar, porém não aparece muito. E vocês viram, né? Mas é linda. Mas a que eu mais amei é essa cor rosinha, esse rosê, gente. Foi o que eu mais fiquei apaixonada. Porque essa cor é linda demais. E foi o que eu mais usei no Natal pra maquiar o pessoal. E a única fortinha é essa roxa agora, do último swatch. E ali eu mostrando pra vocês. Tá vendo como é fraquinha? Principalmente o rosê e a cor que tá encostada no rosê. São as mais fraquinhas, essas duas aí que eu tô mostrando. E aí o swatch da paleta, né, gente? Gente, que perfeição. Que paleta. As cores são mega pigmentadas. Eu achei lindo essas partes dos glitter aqui, ó. Gente, a macieza. Olha o brilho disso aqui. Imagina isso aqui no olho. A gente testar. E é muito macia essa sombra, viu? Sério. É muito macia. Essas daqui com glitter, elas são bem macias. Você toca, você sente aquela macieza. Tanto essas daqui de sombra, gente, são muito mais macias do que essas daqui que são sombra, né? E eu achei perfeito. Aparentemente, valeu super a pena. Agora vamos testar no olho pra ver se ela vai ser essa pigmentação toda. Aqui eu já tô com o restinho de base, né? Que é o corretivo que eu fiz. E a gente vai testar agora pra ver se é tudo isso mesmo. Aparentemente, eu espero que sim. Gente, isso aqui eu tô usando como microfone, tá? Pro som não sair o barulho ao redor. Bora começar a testar a paleta, gente. Sem enrolação, porque a gente tá ficando tarde. Vamos lá. Vou começar com esse tom de roxinho aqui, ó. Que o nome é mandala. Vou começar, então, pela mandala. Que é a cor de roxo mais forte que tem aqui na paleta. Pra gente fazer uma transição top. E aqui, ó. A mandala aconteceu um pouquinho mais fofo, ó. E esfarela bastante, gente, ó. Uma coisa que ela faz esfarelar bastante. Dá a batidinha pra ver o que vai sobrar no pincel. E ficou isso aqui. Vamos lá. Vamos testar. Vamos começar aqui, ó. Vou trazer vocês bem pertinho. Vamos lá. Coloquei vocês aí no Full HD, gente. Pra vocês verem bem de pertinho como que é a sombra. Vamos começar. Vou aplicar aqui, ó. Vou começar aqui pelo cantinho. Ó. Gente, olha isso. Pigmitadíssima. Olha. Gente, que pigmentação desse roxo. Eu não tava dando nada pra essa paleta, gente. Confesso que eu tava achando que ela não ia ser aquela paleta. Uau, pigmentadona, sabe? Assim, por conta dos tons. Juro pra vocês. Nossa. Olha aqui. E a cara, gente. Linda. Vou pegar mais um pouco aqui que eu quero deixar essa transição um pouco mais chamativa nesse tom de roxo. Meu Deus do céu, gente. Ah, não. Linda. Perfeita. Olha isso. Vamos lá. Com outro pincel, para mais fofo, eu vou pra cor Pink Me. Esse tonzinho aqui, ó. De lilás. Pra gente esfumar a nossa sombra. Esse nosso farelo é tanto quanto o mandala, gente. Né? Então, vamos lá. Esfarela bem pouco. Peguei aqui um pincel um pouco mais fofo. Vou dar uma batizinha pra tirar o excesso. E vou esfumar essa cor aqui, ó. Com o lilás. Ó, a transição ficou perfeita, gente. Esse tom de lilás, ele não fixa muito mais. Dá pra perceber que tem um tonzinho aqui, ó. Mas não é lá essas coisas. Debaixo, eu vou usar esse tonzinho. Tem um aqui, ó. Yuh. Que é um tipo de marrom. Tem dois tons. Tem o escape e tem o Yuh. Esse aqui parece ser um... Eles são bem parecidos, mas esse parece que tem um pouco mais de tom do que esse. Você coloca aqui, ó. Não aparece muito, ó. Não dá pra perceber que você botou um tonzinho aqui. Mas eu acho que eu vou usar esse unicorn aqui, ó. Ai, é muito lindo, gente. Olha isso. Será que vai pigmentar com a... Será que pigmenta com a sombra? Vamos ver? Pigmenta com pincel, né? Vou dar uma batidinha. Meu Deus! É muito lindo, gente. Ai, que perfeito. Eu vou colocar com a mão. Porque eu acho que com a mão pigmenta mais. É, a mão pigmenta mais. Olha isso. Perfeito. Ai, gente, é lindo. Ai, que liso. Sério. Perfeito. Não é uma paleta que é nova, que é lançamento, gente. Acho que a maioria já conhece essa paleta. Já vi bastante gente falar dela, bastante vídeo. Mas eu vou falar pra vocês. Como eu nunca testei, pra mim é novidade. Pra mim é como se fosse uma paleta nova. E olha. Maravilhoso. Ai, gente, eu amei. Vou usar muito no Natal, viu? Natal, Ano Novo e Aguarte. E esses glitter, gente, não esfarela nada, tá? Só pra vocês terem ideia. Vou pegar o pinto aqui, ó. E vou passar na parte de baixo do nosso olho. Vou passar ele aqui, ó. Vai passar aqui, é brilho maravilhoso. Gente, no Florianino. Ai, gente, não apareceu? Olha que lindo. Olha isso. Tá, vai. Dá pra perceber que tem em cima, né? Deixa eu colocar um cílios aqui. Colocar um batom. E vou falar com vocês sobre a paleta. É isso, gente. Terminei aqui. Tá aqui um cílios no olho. Fiz aqui uma sombra de batom. Ensinei pra vocês lá no Instagram. Então, se vocês não me seguem, corre lá pra assistir. Porque eu sempre dou um dica dos stories, sempre postando vídeozinhos novos. Então, corre lá. O Instagram tá aqui do lado. Bom, gente, vamos lá. Ó, sombra aplicada. Eu amei a paleta. Deixa eu até pegar ela. Ó, ela é maravilhosa. O design por fora, né? A caixinha que eles fizeram, apesar de ser papelão, é bem resistente. É uma coisa que eu gostei bastante. Parece de plástico, olhando. As sombras são lindas, lindas, lindas. Eu não curti essa, porque essa aqui não tem esse pigmento tão grande, né? Como eu queria que ficasse no olho. Talvez com outra sombra. Pode ser que apareça. E fora isso, as outras cores são perfeitas, gente. Eu gostei de todas. Todas as cores são lindas. Apesar dessa não ser pigmentada, todas são boas, tá? Eu gostei. Não tem nada que reclamar na paleta, tá? Eu só achei que deveria vir outros tipos de tom no lugar desses dois aqui. Para dar uma combinação a mais com a paleta. Não sei. Talvez um tomzinho um pouco mais escuro. Um outro tipo de cor para dar uma combinância boa com o laser, com o roxo. Mas não achei que o marrom ficou legal nessa paleta, não. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês já testaram alguma coisa da Shein de maquiagem, tá bom? E aproveita também para comentar aqui o estilo de vídeo que vocês querem, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece de curtir e me seguir também lá no Instagram.